O que significa Bullshit? É sobre essa expressão que eu quero falar com você neste vídeo. What's up fellas, eu sou o Tárcio Santos e esse é mais um vídeo para o canal inglês na sua casa. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e continue assistindo este vídeo. Bullshit é uma expressão muito utilizada no diálogo informal. Se você costuma assistir filmes e séries com áudio em inglês, provavelmente já ouviu ela alguma vez. Mesmo que não tenha percebido por não conhecer a palavra. Então comece a prestar atenção aí nos filmes e você vai ver como é comum o uso dessa expressão. Apesar de ser considerada um tanto quanto ofensiva por alguns, essa expressão é muito comum. E mesmo que você não queira usar, vale a pena o aprendizado. Bullshit é utilizado para expressar bobagem, papo furado, conversa mole, besteira. Enfim, para passar ao sentido de que algo que foi dito é ridículo, enganador ou que não tem valor nenhum. Viu como é útil? Afinal, são palavras que a gente usa no nosso dia a dia em português também. Então bora ver alguns exemplos dentro do contexto para a gente poder entender melhor. Por exemplo, se alguém um dia falar para você que você está sonhando alto demais, que aquilo é impossível e que você deveria desistir dos seus sonhos. Você pode olhar para aquela pessoa e pensar ou dizer Stop saying bullshit. Ou pare de dizer besteira. Stop saying bullshit. Afinal de contas, if you can dream it, you can do it. Se você está em alguma conversa e alguém está falando algo que parece ser enganação, enrolação. Você pode pensar It smells like bullshit. Está cheirando enganação. It smells like bullshit. Ou se alguém vier com conversa fiada para cima de você, tipo o golpe do bilhete premiado. Você pode falar para aquela pessoa Don't give me that bullshit. Não venha com conversa fiada. Don't give me that bullshit. Caso você queira dizer a mesma coisa, sem correr o risco de ser tão ofensivo para as pessoas, nonsense pode ser utilizado como sinônimo. Se você gostou dessa expressão, você pode acessar o post completo clicando no link que está na descrição desse vídeo. Lá no site tem muito mais conteúdos como este. Congrats por ter chegado até o final desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha se estiver vendo no YouTube. Se estiver vendo no Facebook, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Conhecimento é algo que podemos compartilhar infinitamente e nunca ficaremos sem. Se você tem alguma sugestão de vídeo ou dúvida, deixe para a gente nos comentários abaixo. Thanks for watching guys and see you around.